Nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 profissões que qualquer iniciante pode começar e faturar mais de 20 mil reais por mês Já tá bem claro que jovens, que várias pessoas começaram com a internet e em um espaço curto de tempo já estão fazendo muito dinheiro mesmo E eu vou te mostrar quais são essas pra que você comece a faturar alto dentro da internet Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui, sou especialista em marketing digital e há 4 anos eu vivo exclusivamente da internet E eu vou te falar de 4 profissões aqui que é capaz de você fazer mais do que 20 mil reais todos os meses Todas essas profissões eu contrato, por exemplo, pra dentro do meu negócio aqui só pra você ter ideia Então eu vou te mostrar na prática, eu vou te falar quais são e como que você pode começar A profissão número 1, uma das profissões mais bem pagas no mercado e mais escassa Por que mais escassa? Porque não tem, você procura, você encontra pouquíssimas pessoas que são boas nisso É a profissão de copywriter E por que eu te falo que a copywriter é uma das profissões mais bem pagas e mais escassa no mercado? Atualmente, pouquíssimas pessoas se especializaram em persuasão, se especializaram em escrita para venda Que seria de fato a técnica de copy Quando você é um copywriter muito bom, você faz textos muito persuasivos Por exemplo, a Empiricus, por exemplo, ela é muito famosa por conta das copy que eles fazem Desde quando saiu a Bettina lá, por exemplo Meu nome é Bettina, eu tenho 18 anos Ela foi reconhecida como uma das maiores empresas com copywriter Com uma escrita persuasiva que realmente converte muito E boa parte do lucro deles é por conta disso, eles não abrem mão disso E qual que é a vantagem de você começar hoje como copywriter? A vantagem é que você sempre vai ter um fixo, você não vai ganhar só por trabalho As pessoas pagam um fixo que é para manter o copywriter com ela E a maioria dos copywriters bons, eles pegam no mínimo 10% do negócio do Expert Então por exemplo, hoje eu faturo mais de 100 mil reais todos os meses Vamos ilustrar com 100 mil, vamos botar 100 mil reais O meu copywriter Expert Senior, ele vai me cobrar um fixo 5, 6 mil reais mais 10% Então calcule aí quanto que você ganharia como copywriter Senior E isso não é só no meu negócio, isso é no negócio de todo mundo Pessoas que fazem lançamento, grandes lançamentos, Erico Rocha, Wendell Carvalho Todos eles tem um copywriter Senior com eles acompanhando E eles ganham porcentagem, todos tem E é sempre assim, o copywriter é o estrategista Ele é o cara que tem a escrita persuasiva A que faz com que as pessoas entendam do problema que ela tem E queiram resolver esse problema com o seu produto Então ele ganha porcentagem sim Ah, mas eu estou começando agora como copywriter Copywriter iniciante vai ganhar uns 3 mil reais Iniciante, talvez já te ajudaria Ah, mas quanto tempo eu preciso estudar para ser um copywriter? Primeiro que é uma profissão nova, não existe regra para isso A partir do momento que você diz que você é um copywriter Você sai estudando sobre isso Você já consegue fechar contrato de trabalho Você já consegue fechar com algumas empresas E aí você vai rodando mesmo O cara precisa escrever uma copy para anúncio Vai estudar, procura um mentor Procura um curso de copywriter específico Vai estudar sobre copy para anúncio O cara precisa de uma copy para a página de vendas? Vai estudar Então você vai aprender tudo muito rápido E ao mesmo tempo ganhando muito dinheiro, tá? Não adianta ficar aí pensando Ah, é muito difícil, é não sei o quê Quando você vai trabalhar em uma empresa Que você não conhece, que você é contratado Você não sabe o que tem que fazer lá Eles vão te ensinar E é assim que funciona Só que lá você se dedica 8 horas por dia Quando você vai aprender algo na internet A meia hora você está cansadinho Então tome cuidado com isso, tá? Segunda profissão mais bem paga Dentro do marketing digital E também precisa de muitas pessoas Gestor de tráfego O que é o gestor de tráfego? O gestor de tráfego nada mais é Do que o cara que cuida dos anúncios Da tua empresa Seja um negócio físico Seja um infoproduto Seja dropshipping Não importa Se você é um corretor Um médico Se você tem uma loja de roupa Você precisa de um gestor de tráfego E as pessoas perceberam Que a internet Ela tem esse potencial Os anúncios Todo mundo já sabe disso Só que elas não sabem Fazer esses anúncios Então é preciso contratar Um gestor de tráfego E o gestor de tráfego Iniciante Ele cobra uma média De R$1.200 A R$2.000 Por empresa Que ele fecha a gestão Eu tenho alunos Que estão no meu curso Seguiram exatamente Como a gente ensinou Para fazer gestão Que hoje fazem Mais de R$30.000 Se você olhar Parece muito Mas a partir do momento Que você está cobrando R$2.000 Por exemplo Você precisa de 15 clientes 15 clientes Você tem Mais de R$30.000 Todos os meses E não é difícil De atender 15 clientes Porque você sobe A campanha dele E a campanha dele Vai rodar por 7 dias 8 dias Sem você nem precisar mexer Então o gestor de tráfego Está muito em alta Está cada vez mais em alta Porque cada vez mais As pessoas entendem Que precisam dos anúncios Mas elas não querem aprender Um empresário Um dono de uma loja Ele não quer aprender A fazer anúncio Ele quer delegar isso E para ele é barato Imagina Um médico Médico do esporte Que a gente vai lá A gente paga R$2.000 Na consulta Pagar R$2.500 Para um gestor de tráfego Trazer vários clientes Encher a agenda dele É muito barato Um cliente Paga R$2.000 Na consulta Pagou R$2.000 Mês que vem O cara vai de novo A recorrência é muito grande E ele já não paga mais nada Por isso Então o gestor de tráfego É uma profissão Incrível E que está crescendo Muito Terceira profissão Muito bem paga Muito bem paga mesmo Porém Não são todas pessoas Que são aptas para isso E vai precisar De mais experiência Seria Estrategista digital O que é um estrategista digital? Estrategista digital É o cara que cuida De toda a tua linha editorial De todos os teus produtos De toda a tua venda Toda aquela empresa Que tem uma venda Que tem um marketing Tem um estrategista digital Qualquer empresa tem McDonald's tem O Thiago Finch Para quem conhece Que está muito em alta Ele tem um estrategista digital Não é ele Que faz as estratégias dele Sempre tem um estrategista Por trás disso Só que como eu falei Você precisa de mais experiência E normalmente São copywriters Que viraram Tão estrategista Que migram Para a função De estrategista digital Ele para de escrever a copy Ele vira o cara estratégico É uma profissão Que evolui muito Do copywriter Gente Estamos falando De um mercado De quatro anos Para cá Não existia isso antes Então não existe Qual é a regra Quem é o melhor Você em um ano Pode ser o melhor Dessa estratégia Você pode ser o melhor Nessa profissão Basta você se dedicar Basta você aprender O marketing digital Ele é muito rápido A internet Ela é muito rápida Ela proporcionou Isso para todos vocês O estrategista digital Normalmente ele não tem fixo É só porcentagem mesmo Uma porcentagem alta Do negócio Ele atua quase como um sócio Porque ele é o cara Estrategista do negócio Então isso é muito bacana Imagina você Sendo sócio De um cara Que fatura Três milhões De reais Todos os meses Imagina Você com 5% Do negócio dele Você vai fazer uns 150 mil Todos os meses É totalmente possível Não pense Ah não sei o que Cara Talvez você tem crença E se você tem crença Você precisa desbloquear Crença sobre ganhar dinheiro Que é difícil Que tem que ser muito trabalhoso Que precisa ir para a obra Não é verdade isso A internet está aí Para desmistificar tudo isso Prova disso A gente vê um monte de menino Com 14, 15, 16 anos Faturando 200, 300 mil reais Todos os meses Tem um monte aí na internet Não é nem raridade mais Não é nem Nossa Olha só Não Tem vários É normal A quarta profissão Uma das mais trabalhosas Ao meu ver Porém É a que você tem emprego Hoje Se você começar hoje Você consegue pegar trabalho Hoje E já começar A tirar uma boa renda É como designer E aí sim Como designer Você vai precisar Um pouco mais de experiência Um pouco mais de habilidade Então você vai ter que Estudar um pouco mais Executar um pouco mais Alguns testes e tudo mais Só que designer É uma das funções Que mais cresceu Dentro do marketing digital E por que? Se você vai comprar Um produto meu Tem uma página de vendas Quem é que fez Essa página de vendas? O designer Se você for ver Um anúncio meu Tem um criativo Uma imagem Em um vídeo Quem fez? O designer Hoje Todas as funções Do marketing digital Elas precisam De um bom designer Então o designer Que se especializa Em thumbnail Para o YouTube Como essa Na edição do YouTube Como essa Ou que se especializa Em anúncios Em criativos para anúncios Que se especializa Em páginas de vendas Páginas de captura Ele vai ganhar muito dinheiro Imagina que hoje Uma página de vendas Bem feita Por um designer É entre R$1.200 A R$1.500 E o cara consegue fazer Duas, três no dia Dá para fazer Quase R$100.000 No mês Se você for um designer De ponta Um designer Que tem muita indicação Que pô Faz trabalho para o Alu O Alu indica Para todos os amigos Do marketing digital Que estão ganhando muito dinheiro E assim vai indo Ele vai fazer Dois, três trabalhos Dá para fazer Quarenta, cinquenta, sessenta Até R$100.000 Como designer Claro que Precisa de organização Precisa de dedicação De tempo Tem muito mais coisa Que envolve Não é só Eu sou um designer agora Como que eu faço Para ganhar R$100.000 Cara Você tem que ser um designer Que aprendeu Você tem que ser um designer Que vai saber Cuidar do seu tempo Porque se você não cuida Do tempo Pega um monte de trabalho Não entrega nada Então Não é só ter a profissão É sim se profissionalizar Literalmente Você aprender Como que administra Como que cobra Aonde que eu encontro Os clientes Hoje com a internet Para encontrar cliente É muito fácil Você tem Plataformas de freelancer Você tem Anúncios Que você pode utilizar Você pode produzir Conteúdos no YouTube No Instagram Automaticamente As pessoas vão ver O teu trabalho Vão te contratar Bom Essas foram Então as quatro profissões Mais bem pagas Do marketing E tal E que qualquer iniciante Se você está do zero Você pode começar Hoje a ganhar dinheiro Com elas O que eu vou pedir Para você Comenta aqui Se você já trabalha Com alguma dessas formas Se você já é copywriter Se você já é designer Estrategista Comenta aqui Gestor de tráfego Se você já fez Alguma delas E quanto você já ganhou Fazendo isso Ah Alan Já ganhei dois mil em um mês Já ganhei mil reais em um mês Já ganhei dez mil reais em um mês Comenta aqui Vamos ver se vocês já estão Trabalhando com alguma Dessas profissões Vai ser muito legal E quem ainda Não está trabalhando Vai olhar os comentários Porque vai ver Outros colegas Que falaram Que estão fazendo isso E eles vão ser incentivados A começar a ganhar dinheiro Gente Esse vídeo Ele tem que ajudar Pelo menos uma pessoa Existe do outro lado da tela Talvez Alguém desempregado Alguém querendo evoluir A sua família Querendo poder ajudar Querendo poder dar o melhor Para os seus filhos Para os seus pais Seja lá quem for Então me ajude Comentando aqui Se você já ganhou dinheiro Com alguma dessas profissões Que eu tenho certeza Que vai incentivar Outras pessoas Que estão vendo esses vídeos Eu vou deixar aqui Um mini curso 100% gratuito No link da descrição Então você vai encontrar O link onde tem O meu WhatsApp Tá Você vai clicar nesse link No primeiro link Na descrição Vai cair no meu WhatsApp Você vai falar Alan Eu vim do vídeo Das quatro profissões Do digital Me manda o seu Minicurso gratuito Eu vou te mandar Um minicurso 100% gratuito Para você aprender Marketing digital E começar a ganhar dinheiro Ainda hoje Mas é só para quem Está vendo esse vídeo Você vai me chamar Lá no meu WhatsApp Vai cair aqui No meu celular E eu vou te mandar Esse link Evita uma história gigantesca Vai lá e pede direto Que eu vou te mandar Um minicurso Bom eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Para não perder mais nenhum vídeo Tenha um ótimo dia Se você assistiu de manhã Uma excelente tarde Se você assistiu de tarde E uma ótima noite Se você assistiu de noite Abraço pessoal Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON